No reino animal sempre vai existir uma palavra que é exceção Fala galera, tá tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Vida com o Biólogo E hoje eu vou ensinar a vocês como identificar um ser super tóxico Que é uma aranha marrom E o engraçado é que sempre que eu faço vídeo de aranha marrom As pessoas comentam assim Ah, essa daí não pode ser uma aranha marrom Mas é sim E vocês vão entender o porquê E eu vou trazer o mesmo exemplar que eu sempre trago aqui pra vocês Um machinho de aranha marrom Que eu encontrei ela, se vocês notarem aqui Tem uma criaturinha super fofa aqui Ela está com seis pernas Então provavelmente ela já deu de frente com algum predador E olhando aqui parece que é um machinho Então pode ser que a fêmea ocasionou isso a ele Porque as fêmeas de aranha são as damas fatais Elas pegam o macho, seduzem ele Faz o chupete o pino ratifrar e depois assassinam eles Que criatura maravilhosa Como eu citei o exemplo de uma dama fatal comparando Todas elas pra mim são uma dama fatal Porque eu sou atraído por mulheres perigosas E criaturas Como vocês podem notar no canal Eu sempre trago os mais tóxicos e mortais aqui pra vocês E eu sempre faço o que? Quando eu trago aqui Esses animais que podem matar Eu acabo pegando eles na mão Porque eu confio muito nesses carinhas aqui Porque eu sei que ela não vai me picar Porque eu não estou causando mal algum a ele E olha que ele já tem três perninhas aqui É só você sempre ser cuidadoso pra não tomar uma picada E às vezes ela pica como terra E como que eu identifico uma aranha marrom? É bem difícil na verdade Por quê? Pra você ter certeza que é uma aranha marrom Você tem que olhar os seus olhos Porém são muito pequenininhos Eu sempre utilizo uma lupa que eu trago comigo Ou quando eu esqueço eu uso a lente da câmera Porque tem que olhar esses olhinhos aqui maravilhosos Porque apenas ela e a Sicarius Que é uma aranha do deserto Que vive muito distante de onde eu vivo Tem essa posição de olhos Que é dois, dois e dois Então ela vai ter seis olhinhos aqui Mas elas são pequenas, calma Ela é como aquele filme romântico Que você assiste assim Que você pode chorar Que você tem medo de a pessoa morrer Mas chega no final Dá tudo certo Ela é como se fosse um filme de amor Porque ela pode ser extremamente mortal Mas no final ela é super amorosa E você vai acabar se apaixonando por ela Aí você me pergunta assim Ela é muito grande pra ser uma aranha marrom E eu só penso em uma coisa Essa pessoa nunca viu uma aranha marrom na vida Porque geralmente quando você lê em uma literatura Ela está de poucos centímetros Menos de três E se você notar Pegar uma régua Três centímetros É grande sim E ela tem muito menos que isso Por exemplo Entretanto eu vou falar uma coisa Que quem tem aracnofobia Vai ficar desesperado As aranhas estão ficando maiores Sai um artigo na National Geographic As aranhas estão ficando maiores Eu vou até deixar aqui embaixo Pra quem quiser ler Então sim Você pode encontrar exemplares Muito maiores Do que você encontra em literatura No reino animal Sempre vai existir uma palavra Que é exceção Você pode sim encontrar animais Muito maiores do que é descrito Na maioria das literaturas Sempre olhe os olhinhos delas Se tiver essa posição Vai ser uma aranha marrom E claro A sua coloração E ela também tem um desenho Como se fosse um violino No seu céfalo tórax Eu gosto muito Porque geralmente Nesses vídeos que eu faço E vocês viram que eu peguei Já esse animalzinho Nesse vídeo mesmo As pessoas me chamam do que? De maluco Porém Quem nunca ficou louco Pelo que ama Vocês verem aí Pessoas Ah eu amo aquela mulher maravilhosa E ela me deixou Ela foi com o Ricardão E eu estou aqui sozinho Ela é o perigo para mim A pessoa fica lá sofrendo Querendo se matar É como se fosse eu aqui Eu sou apaixonado por esses animais Que podem o que? Me matar também Mas eu confio 100% neles E o meu bigode da intuição Sempre vai me proteger Porque elas vão falar assim Esse cara com esse bigode maravilhoso Nunca vai me causar mal algum Então lembre-se do poder do bigode E confie na minha experiência Com esses aracnídeos E como eu sempre digo Não manuseie esses animais aqui Eu não estou falando para nunca olhar Nunca admirar Não sair em minha natureza Porque fazemos parte Natureza e cultura humana Trabalham juntas É um spa natural Com picadas de mosquitos Que às vezes dói Mas finge que é uma acupuntura Porém Às vezes esse animal Pica como teste Ele fala assim Ah eu não quero gastar toxina Sendo humano Então ele vai dar apenas Uma quelissara Aquele sara Aquele ciliada Ele dá uma dentada em você Vamos colocar No português mais comum Apesar de elas não possuírem dentes E sim quelíceras Então você se assusta E fala Ah eu vou morrer Meu Deus do céu Vamos correr para o médico Chega lá Ela não te picou Às vezes Até se ela tentar te picar Não causa nada Porque as quelíceras Elas são extremamente Pequenas Às vezes não adentra A sua pele Ainda mais se você for um pouquinho Gordinho